Sim! Estamos aqui com mais um programa Região Fire, mais uma vez hoje pra falar do Mark Agnesi e a nova cagada da Gibson. Bom, não sei se vocês estão ligados aí, há uma semana, uma semana e meia ou duas semanas atrás, esse cara, que tá aparecendo aqui pra você, o Mark Agnesi, ele lançou um vídeo dentro do canal da Gibson, que já foi retirado do ar porque deu ruim, falando algumas coisas. Primeiro vamos falar quem é esse cara aqui. O Mark Agnesi é um cara da Califórnia que trabalha na Norman's Rare Guitars. Isso é uma loja icônica, acho que em São Fernando, eu estive nessa loja uma vez. Só tem guitarras raras, todos os caras do Kiss, Bon Jovi, todo mundo de Hollywood compra a guitarra lá. É uma loja super bacana, basicamente não tem quase nada a não ser guitarras e guitarras raríssimas. Obviamente que você vai ter uma cacetada de Fender, uma cacetada de Gibsons para músicos colecionadores ou advogados e dentistas. O fato é o seguinte, esse cara era o manager, ele era o gerente geral dessa loja. O cara foi convidado pra ser o, pra ser diretor de experimento de marca. Eu não sei o que é isso exatamente. Eu sei o seguinte, semana passada esse cara pôs um vídeo aí no YouTube que pegou mal pra caramba que ele diz basicamente o seguinte. Depois eu vou deixar o link aí do vídeo que já, a Gibson já tirou do ar porque deu merda. E, mas teve um monte de gente aí, o YouTube é um lugar cruel, né? Então assim, uma pá de nego aí, maldito, miserável, colocou aí o vídeo de reupou o vídeo no ar, né? Pôs o vídeo de novo aí, que os caras salvaram, enfim. Basicamente o que o Mark Agnesis disse foi o seguinte, ele falou assim, estamos aqui mais uma vez, para comer japonel, ele não falou isso, quem falou isso foi ele. Estamos aqui pra dizer que a Gibson está a todo vapor e que, vamos falar um pouco de originalidade. Porque a Gibson desenvolveu a Les Paul, desenvolveu a Flying V, a SG E todas as guitarras icônicas que são copiadas e copiadas E as outras marcas se baseiam nesses shapes pra fazer guitarras E eu estou aqui pra dizer o seguinte Nós vamos proteger a nossa propriedade intelectual Resumindo a história é o seguinte Nós vamos processar todo mundo Você foi avisado, ele ainda fala isso Você foi avisado que é de extremo mau gosto Ou seja, ele fala assim Você luthier, mesmo luthier pequeno, ele se refere a isso Ou então as grandes marcas, enfim O fato é, os caras estão processando a Dean 40 anos depois que a Dean fabrica essa Flying V aqui Que eu amo muito Essa daqui é uma Dean Michael Shanker Apesar de eu não ser um grandissíssimo fã do Michael Shanker Eu amo o Flying V Eu achei essa guitarra um visual matador e eu comprei ela Enfim, eu gosto bastante dessa guitarra O Headstock da Flying V Da... 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 A Dean sempre foi assim Faz mais de 40 anos e os caras resolveram processar a Dean por esses e outros modelos Dizendo que... Enfim, cara 40 anos depois Os caras só brincam com essa guitarra faz 40 anos E aí fica uma coisa estranha, não é? Pegou mal pra caramba essa história E a comunidade guitarrista E a comunidade guitarrista cair inteira em peso Mesmo os fãs de Gibson e os não fãs Desceram o pau Tem um bilhão de vídeos aí na internet O lance é o seguinte O cara ameaçou todo mundo Ele ameaçou no vídeo Ele falou assim, nós vamos processar todo mundo E ainda disse uma bobagem gigantesca Que ele falou assim Você... Assim... Soa extremamente arrogante Ele falou assim Você que usa Gibson no seu show de televisão Ou num filme Não tape o logotipo Não precisa ficar tipo assim Não precisa ficar com medo Nós vamos processar você Nos ligue que nós vamos trabalhar junto É... 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 Paulas ele fala Como ele fala esse português? É nos ligue, é... Entre em contato Entre em contato com a gente que nós vamos trabalhar junto O que é uma piada Porque assim... Noventa porcento Noventa e nove porcento Das pessoas que tapam o logotipo de uma marca Num filme Ou numa performance ao vivo é porque... A empresa não tá pagando nada pros caras E não o contrário Ninguém tá... É... Tapando o nome Gibson num vídeo Pra se proteger de um possível Como ele tenta sugerir no vídeo De um possível assédio jurídico Ou alguma coisa desse tipo É simplesmente o seguinte Gibson, você não está me pagando nada Eu não vou mostrar a sua marca Isso é muito ruim porque arranha a imagem de uma empresa Que já passou por bastante problema Primeiro tinha um CEO idiota Que foi afastado, que eu não lembro o nome dele Que fez um monte de cagada Que levou a coisa pra... A gente chama de concordata no Brasil Que é mais ou menos o que aconteceu com eles Aqui agora que os caras estão tirando o pé da lama Chamaram esse Mark Agnese Que provavelmente foi ele que teve essa ideia de fazer esse vídeo estúpido De ir lá e ameaçar as pessoas Que fazem guitarras baseadas no shape de uma Les Paul Ou de uma SG O que é muito complicado Porque vocês vão admitir o seguinte Por exemplo Desde a criação do violão A guitarra tem essas curvas E tem esse formato Porque você precisa sentar e tocar com ela no colo Uma Gibson, né? A Gibson nada mais é do que assim Cruamente é um violão com um corte embaixo Pra você ter mais alcance Então assim Pegou mal Pegou muito mal Mas imagina o seguinte, cara Um Luthier faz uma guitarra baseada E geralmente nunca é exatamente igual com as mesmas curvas Faz uma guitarra baseada numa Les Paul Ou num estilo Les Paul, né? A minha GH600 LTD da SP Que é Gary Holt Signature É uma guitarra baseada no corpo do Les Paul Ela é muito mais fina Ela tem uma ergonomia completamente diferente Na trás, na frente Os cortes são diferentes O headstock é diferente Obviamente que o shape é parecido Mas os caras quererem processar isso Tem um cheiro de desespero aí no ar, né? Agora, 40 anos depois Não é meio estranho? O que você acha? Se vocês assistirem ao vídeo Eu vou deixar o link aí do vídeo na descrição do vídeo Pra vocês verem o tom de arrogância E o tom de ameaça Se você entender um pouco de inglês Ou então você põe a legenda Enfim, assiste lá pra você ver o tom da coisa Pegou muito mal Tanto é que menos de 2 ou 3 dias depois Eles tiraram do ar Porque a casa caiu Queria saber o que vocês pensam disso Eu queria saber a opinião de vocês Em relação a essa atitude da Gibson De processar uma marca Que fabrica um instrumento Parecido com o deles há 40 anos E agora os caras vêm processar E mais essa coisa Dessa arrogância De falar assim Não tampe sua marca Porque nós queremos trabalhar juntos O que? As pessoas tampam sua marca, amigão Porque você não está pagando nada Pra aparecer no programa delas Ou no filme delas Então ninguém vai te dar Merchandising de graça O que pra mim é mais importante Nessa história é o seguinte Que é uma reflexão minha Tá? Que eu acho que Por que eu acho que é importante Essa reflexão? Porque isso tem a ver com Absolutamente tudo Que nós estamos vivendo hoje Ou mesmo o relacionamento Humano E arte Tem tudo a ver, cara Tem tudo a ver Raciocina comigo Você tem uma empresa Que se baseou É... Num clássico Os caras tem um clássico na mão Jimmy Page tocou essa guitarra É... Chuck Berry tocou Gibson B.B. King tocou Gibson É... Todo mundo... Slash tocou Gibson O que é uma coisa muito engraçada Que o Marcos de Ross mostra no vídeo dele É... Tipo... O Slash gravou o primeiro disco Do Guns N' Roses Com uma réplica De uma Gibson E depois a Gibson É... Se baseou na réplica Pra fazer a guitarra assinatura dele E como o De Ross disse Que eu acho muito pertinente É o seguinte Então processa-se a si mesmo Mas enfim Eu vou voltando aqui Pra minha reflexão É o seguinte É... A Gibson é baseada Num clássico Como todo mundo sabe Ou Flying V Ou SG Ou Explorer Ou mesmo... Ou mesmo a Gibson Les Paul Enfim É um clássico Indubitavelmente um clássico É... E como todo clássico Ele tem um ar É... E você atrai Um público Que quer manter aquilo do jeito que é E quer exatamente aquilo do jeito que sempre foi Só que o que acontece Isso é uma opinião minha E eu acho que é um pouco meio óbvio O que acontece Esse público que gosta de clássico Ele começa a ficar velho E ele para de consumir E as gerações mudam E independente de... 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 De movimentos culturais Você tem uma mudança de geração Você tem uma galera que talvez não esteja tão preocupada em consumir mais Este clássico E eles precisavam se reinventar Ou seja, uma empresa Ela precisa manter a cabeça fresca E entender o mercado e as mudanças Se você quer sobreviver Esse público talvez esteja deixando de existir É uma questão de comportamento De antropologia De... Né? Mas por que que então A Gibson Chegou aí para a Concordata Agora o ano passado Tiveram que trocar o CEO E agora Esse... Esse... Claramente Um movimento de marketing Tiro no pé Que é o que o Mark Agnesi fez De ir para... 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 Para o YouTube E fazer um vídeo Dizendo que Olha, estamos de olho, hein? Foi exatamente isso que ele fala Estamos de olho Você foi avisado E nós vamos Proteger a nossa propriedade intelectual Porque nós inventamos tudo Nós fizemos tudo Gente Cheira desespero Cheira... Cheira uma coisa assim É... Nós vamos nos impor Através do que nós Fomos um dia Que é um clássico Simplesmente um... Um... Um equívoco Marqueteiro Terrível Agora Isso para mim Tem cheiro de desespero Tipo O que nós vamos fazer Para se impor de novo No mercado Me parece um pouco isso Me parece... E por que eu acho Que isso tem a ver Com absolutamente tudo Porque Você tem um comportamento É... Que está ligado A empresa Quem que compra Esse instrumento Quem que Vislumbra a possibilidade De ter esse instrumento É o cara Que é conservador No que diz respeito A música E o que na minha opinião É uma coisa Um pouco ruim É muito difícil Você falar isso Porque assim Por exemplo Eu gosto de coisas clássicas Mas eu gosto De coisas modernas E eu não colecione Nem tenho a aspiração De colecionar guitarras raras E... E guitarras que não sejam funcionais Que sejam só uma obra de arte Para pendurar na parede Eu não tenho essa aspiração Muita gente tem Eu acho extremamente válido Acho... É... Eu acho muito legal tudo isso Eu acho que tem que ser Respeitar o valor do instrumento Pela história que ele tem Eu acho que Tudo isso é extremamente válido O que eu não acho legal É que Geralmente Essas pessoas Que tem essa postura Elas agem exatamente Como esse cara agiu no vídeo Esta é a verdade absoluta Sobre guitarras E existe Uma galera Que realmente acha Que Jesus morreu Por causa de uma Gibson Les Paul Custon Shop Exatamente isso O cara quer acreditar Que aquele instrumento De 5 mil dólares Ou de 10 mil dólares Ele tem alguma coisa especial Que vai trazer uma tocabilidade Uma sonoridade melhor Ou extremamente acima E isso é uma tremenda De uma bobagem Você tem um item de colecionador É uma coisa Ele vale? Isso vale Ele traz um som melhor? Provavelmente não Esse é o ponto Então assim Por que que esbarra em tudo? Porque Todas essas discussões Sempre foram desse jeito Ou você É contra Ou você é a favor Ou você acredita numa coisa E você não consegue ter uma opinião Balanceada sobre o assunto Você sempre As pessoas sempre tendem a ser radicais Obviamente que existem Milhares de vocês Que não são assim E que são pessoas razoáveis Mas o que me deixa um pouco Triste E talvez preocupado É esse comportamento de Carimbo De lacração De Não É isso e ponto final Que é muito parecido Com o comportamento Do Mark Agnesi Foi pra internet Fez um vídeo Falou Nós somos o dono De todos esses padrões Nós somos os donos Nós vamos processar todo mundo Porque nós somos as pessoas Nós criamos um clássico Nós O que? Não é assim Com certeza É muito ruim Pro 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 Desenvolvimento humano Cara Sei lá Eu acho meio deprê Isso Saca Meio As pessoas compram Uma postura Isso sempre foi assim Mas agora Em épocas da internet Isso se tornou uma coisa Extremamente pior Então essas pessoas compram Uma postura Uma verdade E elas se agarram Aquilo Sabe lá Deus porquê Tem problemas psicológicos Ou tem problemas De autoestima Ou diabo que for E acabam Se escondendo Atrás De uma guitarra De 10 mil dólares Pra Mostrar sua relevância Como ser humano Eu acho meio merda Isso cara É A sua relevância Como ser humano Tá muito além Da guitarra que você usa Tá muito além Do quanto você toca Está muito a blend De tudo isso Então eu acho que É uma reflexão Extremamente válida Esse vídeo aí Do Mark Agnese Pra gente ver Pra onde nós estamos Caminhando Cara É uma postura É uma postura De desespero E graças a Deus Que pegou mal Mas também pegou mal Eu preciso dizer aqui Pegou mal Porque muita gente Quis pegar carona Assim como eu estou fazendo agora Não falando sério Muita gente quis pegar carona Pra fazer um vídeo Expressando qualquer opinião Simplesmente pra fazer o vídeo Não porque concorda Discordo Ou quer fazer uma reflexão Sobre assunto sério Simplesmente quer fazer o vídeo Porque quer visualização Eu chamo esses caras Os urubus da miséria humana Alguém cai Tropeça Quebra os dentes E vão mostrar Não importa se é econômica Não importa se é política Não importa se é Fisicamente As pessoas querem Mostrar O outro Que se deu mal O outro Que quebrou os dentes Enfim O que eu acho Péssimo Porque aí você tem Um outro comportamento Nocivo Não importa O que que eu quero Eu quero um monte De seguidor no YouTube Então vou fazer vídeo De sei lá De fritar um ovo Em cima do captador Quente Ou vou fazer um vídeo Falando Falando do Mark Agnes Que ele falou merda Todo mundo falando Que ele falou merda Então assim Tem um outro comportamento Que eu acho também nocivo Eu não roteirizei esse vídeo Eu simplesmente estou falando E falando E falando As coisas que eu penso Sobre esse assunto Por isso que emendou Uma coisa na outra Talvez tenha perdido Um pouco o sentido Da sequência De fatos Mas Eu estou só aqui Pondo pra fora Algumas coisas Que tem me deixado Meio chateado Como ser humano Como guitarrista Como músico E com youtuber Por ver essa galera Tentando pegar carona Custe o que custar Não importa Os meios Desde que eu Tenha sucesso Tá valendo Será? Às vezes o tiro Sai pela colatra Como saiu aí Com a Gibson De novo Ainda quero muitas Gibsons E até Epifones Tem umas Epifones aí Que eu ando namorando Faz muito tempo Isso não significa Que a marca Deixou de ser Uma marca extremamente importante Isso só significa Que foi um movimento Extremamente ruim Mas vale muito a pena Pra gente refletir Sobre várias coisas Que eu disse aí no vídeo Que talvez possam estar Conectadas Ou não E eu posso estar viajando E falando um monte de merda É isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Eu espero que você Reflita aí Sobre esse assunto E não esqueça De deixar um like Nesse vídeo Se você gostou Se você não gostou Deixa um deslike Não esqueça de se inscrever No canal Se você se inscrever No canal Não esqueça de apertar o sininho Pra você receber As notificações Que os vídeos entraram no ar E dá um pulo aqui Nesse vídeo aqui novo Que tá aparecendo aí Pra você Que é o vídeo de Improve Do meu álbum novo Improve Que tá aparecendo aqui E você pode ouvir Esse álbum Em todas as plataformas digitais Ou simplesmente Comprar na loja Miguel Farc O link está aí Na descrição do vídeo Para que a gente envie A cópia física Para qualquer lugar Do Brasil É o link também Pra esse vídeo Vai estar aí Na descrição do vídeo Aí embaixo Pra você assistir Deixar um like Dessa força pra nós Aí espalhar a palavra Porque o bagulho é louco É isso aí Vejo vocês no domingo Com lendo comentários Respondendo perguntas Um beijo Fui Tchau 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 Tchau